Boa noite, pessoal. Continuando o estudo de classe de palavras, vamos falar agora sobre substantivos. Módulo 1, parte 1. O que é substantivo? Definição é a palavra responsável por nomear as coisas reais e irreais. Vamos dar algumas características substantivos. Substantivos simples e substantivos compostos. Substantivos simples e compostos. Substantivo simples tem um radical. Radical é aquela parte, igual eu estava falando, pedreira, eu tenho um vídeo aí, né, falando... Aí o pedre que é a parte principal, entendeu? Por exemplo, temos aqui sol, é um substantivo simples. Quando é um composto, é mais de um radical, né, gira, de girar, né, a gente tem aqui o gira e tem o sol. Juntando os dois, vira, gira, sol. São dois radicais, entendeu? Depois eu vou explicar isso bem, o que é radical. De novo. Utiliza apenas uma palavra. Temos aqui, por exemplo, chuva. Temos ali, guarda, chuva. Chuva, né, é um substantivo composto. São dois radicais. Chuva é o substantivo simples. Temos também substantivos comuns e os próprios. Substantivo comum é aquele que designa algo genérico. Por exemplo, caneta. Todos têm uma caneta. Prédio, né, garrafinha de água. Quando quero um substantivo próprio, coloco algo específico, né, algum nome específico, né, algo específico. Como dá pra caneta, Faber-Castell, Bic, garrafinha de água da Norte, Norte, um energético, Red Bull. É um substantivo específico. O substantivo próprio dá o nome específico a alguma coisa. Por exemplo, Adelson, que é o meu nome. Substantivo concreto. Aqui, Adelson é substantivo próprio, pois nomeia uma coisa específica. No caso, uma pessoa específica. Temos outra característica, que é concreto e abstrato. Substantivo concreto é a palavra que não precisa de outra palavra para existir. O que é o concreto? Antigamente, os professores falam que o concreto é aquilo que a gente pode pegar, né, e abstrato é o que não pode pegar, né. Não é bem assim, né, porque a gente não pega ar, né. Mas a gente tem que entender que o substantivo concreto é o exemplo de um substantivo completo. PPA, água, agora um substantivo abstrato. Sentimentos, né, por exemplo, tristeza, alegria, substantivo abstrato, são sentimentos e palavras derivadas de verbos. Qualquer palavra que designa sentimento é o substantivo abstrato, substantivos que derivam de um verbo que trazem ação também. Sentimentos, primeiro. Amor, ódio, raiva e sentimentos são os substantivos abstratos. Agora, palavras derivadas de um verbo. Verbo beber. Qual a ação de beber? Bebedeira. Verbo ler. Qual a ação de ler? Leitura. Ação de ler. Substantivo abstrato. Temos o primitivo e derivado. Dente, derivado. Dentadura. Dentista. Dentina. Coletivo. Designa coisas iguais, né? Ilhas. Arquipélago. Chaves. Molho. Certo? Gêneros. Temos os substantivos biformes, aqueles que são duas formas de apresentar, masculino e feminino. Exemplos. Menino, menina. Capitão, capitã. Uniformes. Comum de dois gêneros. Uma palavra que não se altera, definida por outra palavra externa, geralmente definida pelo artigo que vem antes. Exemplos. O estudante. A estudante. A palavra estudante não se alterou. Que são os uniformes, tá vendo? Foi adicionado somente o artigo ou 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 a, para determinar o gênero. Exemplos. O cliente. A cliente. O dentista. A dentista. Não se alterou a palavra. O presidente. O presidente. A presidente. Temos também os sobrecomuns. A mesma palavra serve para os dois gêneros. Serve tanto para homens quanto para mulheres. Exemplo. A criança. Serve tanto para homem quanto para mulher. A criança pode ser tanto um menino quanto uma menina. A palavra designa. A palavra designa um gênero para qualquer um dos dois. Os epsenos. As palavras epsenas determinam o gênero. Exemplos. O tatu fêmea. O tatu macho. A palavra fêmea é que designa que o tatu é feminino. A palavra fêmea é que é o epseno. O tatu macho. A palavra tatu é masculina. A capivara fêmea. A capivara macho. Notem que a palavra é designada pelo artigo. Não é designada pelo artigo. Sim pelo epseno. O epseno nada mais é que a palavra macho ou fêmea. Está ok? Entra no site, por favor. www.uanguacademico.com E se inscreva no canal. Muito obrigado.